Você conhece o Foo Fighters? Essa é uma pergunta que chega a ser até engraçada, pois quem não conhece essa banda? Você pode até não gostar, mas negar que essa é uma das bandas mais influentes e reconhecidas do mundo na atualidade é impossível. Sabia que o vocalista do Foo Fighters era o baterista do Nirvana? Não, não é piada, já conversei com gente que não sabia disso. Brincadeiras à parte, o Foo Fighters de Dave Groh e companhia voltou ao Brasil no último mês e fizeram história mais uma vez, consolidando o sucesso e preservando a energia, se entregando ao que se propõe a fazer. que é o entretenimento. Entreter Em 1991, o mesmo Dave Groh, só que na bateria, explodiu os tímpanos dos ouvintes ao som de Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Há 27 anos, Kurt Cobain entoava essa frase fazendo uma sátira, quase que uma piada, com o fato de ele comprar o ingresso para o show de uma banda e a banda ter que entretê-lo, pois ela havia sido paga por isso. Ele mostrava revolta com essa contradição em atitudes como entregar shows de qualidade questionáveis, inclusive fazendo um dos piores shows de sua carreira aqui no Brasil. Fato que fizeram muitos fãs ficarem desencantados com o suposto desrespeito com os brasileiros. Claro que tem muito mais por trás dessa história, mas o assunto hoje não é este. 27 anos depois do desastroso show aqui no Brasil, Dave Groh volta ao país com o mesmo respeito de anos anteriores com a banda Foo Fighters e consagra o apelido de banda mais legal do planeta. Dave Groh é divertido, brinca com a plateia, chama a fã para tocar batera e até realiza pedidos de casamento. É. Lígia, você aceita se casar comigo? Davi Groh é pago para entreter. Ele sabe disso e entrega muito mais, como podemos ver no vídeo de Bis no encerramento dos shows. Ele não tem pressa de sair do palco e brinca para voltar. Ele se diverte junto com a plateia e no fim você paga por um show e recebe muito mais que isso. Quando assisti ao Foo Fighters no Lollapalooza em 2012, me senti abraçado. Sim, Dave Groh é um tiozão do rock e é isso que os tiozões do rock fazem, nos acolhem. Você pode até achar contraditório o Dave Groh do Nirvana e o Dave Groh do Foo Fighters agindo completamente diferente. Será que estamos mais chatos? Menos chatos? Ou será que o Dave Groh de antigamente está mais maduro? Bom, a resposta dessa pergunta eu deixo para vocês. Vale lembrar que a banda que abriu os shows no Brasil é brasileira. Ego Kill Talent canta em inglês e com uma potência de som e voz surpreendente. Os caras do Ego Kill Talent devem se sentir abençoados, afinal Dave Groh é o Midas da música. Tudo que ele toca vira ouro. Não é à toa que o Nirvana explodiu com a entrada de Dave Groh e a banda Queens of the Stone Age ressurgiu das cinzas com ele mesmo, Dave Groh, na batera. E claro, o Foo Fighters é esta banda tão querida. Por falar em Queens of the Stone Age, os caras também acompanharam o Foo Fighters nessa turnê. Bom, quero agradecer ao Marcel e ao Danilo, meus amigos que puderam registrar o primeiro show do Foo Fighters no estado de São Paulo e disponibilizaram as imagens aqui para o canal NB. Valeu pessoal e curtam agora um pouco do registro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.